E ser triste a alegria é que a luz não existe É assim como tudo no coração Mas pra fazer um samba com beleza Precisa um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza E se não se faz um samba Fazer samba não é contar piada Não faz samba assim, não é de nada O bom samba é uma forma de olor a samba Porque o samba é a tristeza que balança Tristeza tem sempre uma esperança Tristeza tem sempre uma esperança De um dia você mais triste Não faz samba não é tristeza Pra que se mexer, é assim como a luz do coração Pra que se mexer, é assim como a luz do coração Pra que se mexer, mas pra fazer um samba com bebês É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba 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 É melhor ter menino que nunca É melhor ter menino que ter tanto Menino é a melhor coisa que existe Menino tá no nosso coração Senão não se faz um samba 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 Obrigado. Obrigado pela realização rima caro. Obrigado por vender em passos. Obrigado, galera.